Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, mais um programa Fortes na Fé. Falando em Fortes na Fé, queremos falar daquele que é de Jesus, aquele que deixa Deus trabalhar no seu coração, por isso ele se torna disponível, se torna profeta, torna missionário do reino de Deus. E hoje nós queremos falar de um tema muito importante. Queremos falar da família como berço, como fonte, como alicerce de todas as vocações. E é tão verdade isso, é muito verdade isso. Lá na minha casa, quando eu era ainda garoto, a minha mãe se reunia para rezar o terço juntos. Minha mãe rezava desse jeito, escuta só, meu Deus, o Senhor me deu tantos filhos, Deus me deu 15 filhos, o Senhor não vai me dar a graça de ter um filho padre? Minha mãe pedia isso para Deus. Eu tenho certeza, a minha vocação nasceu nas preces, no desejo do coração da minha mãe. É claro que eu não entrei no seminário para agradar minha mãe, mas Deus ouviu sua prece e me chamou para ser missionário redentorista. E sou, graças a Deus, feliz como missionário de Nossa Senhora, de Jesus, missionário da evangelização. E agora você vai acompanhar uma história, ou mais de uma história, de pessoas que rezaram em família, discerniram em família e deixou tudo para seguir Jesus como missionário, como sacerdote. Acompanhe conosco. Esses são registros de uma vida de vocação religiosa. O Tiago é quem aparece nas fotos, e ele está na etapa final para se tornar padre. Mas imagine que antes dele, dois tios, que são irmãos, também já passaram pelo seminário? Eu comecei as minhas atividades aqui em Aparecida em 1976, eu tinha 11 anos, e entrei como coroinha do santuário. A função que várias crianças começam a ser despertadas pela fé é através desse serviço na igreja. E eu entrei no santuário, antigamente, Basílica Velha, aos meus 11 anos, e fiquei lá até o ano de 1980. Então foi um tempo que eu vivi dentro do santuário Basílica Velha e o santuário aqui da Basílica Nova, aqui o Santuário Nacional. Aí dentro do trabalho de coroinha, eu fui vendo, logicamente, o serviço que era executado pelos padres, pelas palestras que nós ouvíamos, e foi começando a despertar uma vontade minha de ser coroinha. E a convite do irmão Amaral, eu fui fazer uma experiência no seminário, naquela época nós chamávamos de estágio vocacional, uma semana lá dentro, para poder ver se nós tínhamos realmente um perfil ou uma vontade realmente de entrar para o seminário. E foi um despertar muito forte também na minha parte de espiritualidade, porque dentro do seminário nós vamos discernindo o nosso caminho, nós vamos aprendendo, vamos ouvindo, e a convivência com os demais seminaristas. Mas foi um momento muito forte na minha vida, que dois anos, que foi realmente que me fortaleceu na caminhada também dentro da igreja, nessa época que eu fiquei dentro do Seminário Santo Afonso. Sérgio não se tornou padre, mas continuou sua vocação fazendo muitos trabalhos na igreja, e formou uma família que segue junto com ele na missão como leigos. Já foi questionado, e já foi dito para mim, que Deus sabe o que está fazendo. Então, a minha missão, como pai de família hoje, casado há 31 anos, minha esposa Renata, que é a ministra da Eucaristia junto comigo, temos dois filhos, o Felipe Guimarães, que trabalha no A12, mas a minha filha Natália, tenho duas netas dessa minha filha, então, dentro da própria família e dentro da própria igreja, a gente consegue trabalhar também, fazer uma missão também, não como sacerdócio, mas como pai de família, como educador. Aí, depois do Sérgio, foi a vez do irmão dele, o Ricardo. A vivência dele na igreja também começou como coroinha, até surgir o desejo de ir para o seminário. Para a minha mãe, seria a realização de um sonho, um filho sacerdote. Aí, eu comecei a participar de encontros vocacionais em 90, mais ou menos, com a convite do irmão Manuel. Participei de alguns encontros, e no início de 93, eu fiz a minha primeira convivência vocacional. Foram três anos no seminário. A mãe estava tendo uma segunda chance de realizar o sonho de ter um filho padre, mas o Ricardo também não se ordenou. Ficou frustrando. Então, aí, nisso, ela ficou muito feliz. Não só ela, como o meu pai também, não tem como não falar que não ficou feliz. Toda a família acaba abraçando aquela ideia. O próprio Sérgio, que havia saído do seminário também, foi uma coisa legal. Só que o tempo vai passando. Não é porque você entrou no seminário que você vai chegar a ser sacerdote. Mas é um período de discernimento. Foi, para mim, muito importante. Eu trago muitos ensinamentos para a minha vida. Mas e aí? Quem vai realizar o sonho da mãe do Ricardo e do Sérgio de ter um padre na família? Então, esse meu sobrinho, o Tiago, ele é filho da Margarete, a minha irmã, que também está fazendo esse, vamos dizer que ele está nos finalmentes para vir a se ordenar padre, primeiro diácono e padre. Mas é uma felicidade muito grande, porque, além do sonho, a minha mãe sempre teve esse sonho de ver um filho, agora está vendo no próprio neto, essa possibilidade que Deus está agraciando de ter dentro da família um sacerdote. E, para nós, é muito gratificante. A gente fica muito orgulhoso de saber que tem uma pessoa que realmente está doando a sua vida, que está se entregando a sua vida ao serviço da igreja. Acho que agora, ele vai acabar realizando um sonho da minha mãe, assim, por tabela, né? E ela não conseguiu ver os filhos, mas vai ter essa realização de sonho no neto. E o Tiago, de tanto vivenciar o cristianismo na família e ainda saber dos dois tios que haviam tido experiência religiosa, foi conhecer o seminário também. Mas ele foi ficando, até mesmo conciliando a vida de estudos no seminário com a vida profissional. Até que resolveu ficar de vez na vida religiosa e passar por todas as etapas de formação. E no final de 2017, nós, eu e os outros companheiros, nós terminamos os nossos estudos. E como uma nova proposta, né, da igreja, não só aqui em Aparecida, mas de uma forma geral, fizemos seis meses de missão na Diocese de Santarém, no estado do Pará. Lá nós ficamos seis meses, né, cada um numa paróquia, conhecendo os desafios da igreja na Amazônia, né, toda aquela realidade do povo, de Santarém, do Pará, de uma forma geral. E retornamos, ficamos uns dias em casa, né, pra reabituar de novo a nossa realidade diocesana. E já fomos designados, cada um, pra uma paróquia. E eu vim pra cá, né, pra paróquia Nossa Senhora da Glória, aqui no bairro do Pedregulho, em Guaratinguetá. E agora, já nos finalmentes, vamos dizer assim, né, aguardando essa resposta em relação à ordenação. Mas para chegar até aqui, uma coisa foi muito importante. Na nossa caminhada, a gente tem muitos desafios, tem muitas quedas, tem muitas conquistas, mas nada como ter o apoio da família, né, pra, né, vamos lá, vamos seguir, né, ou será que é isso mesmo, né, até mesmo questionar a própria vocação, que isso se faz necessário. O berço de toda vocação é, por natureza, a família, né, sem os referenciais que nós recebemos em casa, fica muito difícil falar em vocacionado, em vocações, né, os valores recebidos na família, de modo especial, determinam a nossa orientação vocacional, e não só para a vida religiosa consagrada ou para o ministério sacerdotal, mas todas as demais vocações possuem como primeiro berço a família. E parece que ficou mesmo pro Tiago realizar o sonho da avó de terem um padre na família. Tanto amigos já mais antigos, como até mesmo familiares, né, eles comentam, ah, agora vai, né, agora a gente vai ter um padre na família, então, assim, é divertido, né, ouvir essa, essa, né, essa alegria, essa confiança neles, né, de saber, né, como eu partilhava também, que a semente um dia foi plantada, foi lançada, foi plantada, né, mas a semente não brota de um dia pro outro, né, vai aí um percurso até florescer, até dar frutos. Então, acredito que a semente foi lançada há anos atrás, né, e, enfim, não sou eu a dar os frutos, os frutos ainda virão, possivelmente, né, mas a gente vai continuando a semear essa semente que foi plantada lá atrás, que foi plantada em mim e que com certeza pra frente vai dar, né, muitos frutos pra tantas pessoas. Parabéns, parabéns, parabéns às famílias que rezam pelas vocações, parabéns às famílias que apoiam, que apoiam a vocação dos filhos, parabéns para o papai, para a mamãe, que tem um filho consagrado, um filho missionário, que está a serviço do reino de Deus. Que Deus continue e abençoe você, abençoe a sua família e continue rezando pelas vocações, porque família que reza pelas vocações, Deus conduz a vida de seus filhos. Mas, gente, tem muita gente que tem dúvida vocacional, como é que se faz, como é que encontra a vocação, como é que a gente compreende o chamado de Deus e o irmão Alain é mestre para nos orientar. Vamos acompanhar dúvidas vocacionais com o irmão Alain. Olá pessoal, aqui pela Rede Aparecida de Comunicação, no nosso programa Fortes na Fé, queremos responder as dúvidas vocacionais. Aquela pergunta, aquele interesse, aquela curiosidade, queremos ir ajudando você nesse processo, quem sabe, do despertar vocacional, do discernimento, para você fazer uma boa escolha. Posso ajudar a missão redentorista sendo leigo? Oh, pergunta boa, viu? Quando nós percebemos gente entusiasmada a partir do nosso carisma, a partir da nossa espiritualidade, é isso que vai fazer você leigo, jovem, viver a nossa espiritualidade, o nosso carisma. A gente diz assim, estar associado à nossa missão, estar filiado ao nosso grupo missionário. Então, nós temos espaço para você leigo, nós temos trabalhos com os leigos, aonde estão as nossas paróquias, nas missões populares, aqueles que são coordenadores e auxiliares dos setores missionários. Claro que todos aqueles que trabalham conosco, que são os nossos colaboradores, gente leiga, que vive a nossa espiritualidade e missão. A juventude, nós temos a juventude missionária redentorista, nós temos também a União Nacional dos Ex-Seminaristas Redentoristas, toda essa gente maravilhosa está associada e continua com a gente a missão de Jesus, o Redentor. Ficamos por aqui hoje com o nosso momento, esse quadro dúvidas vocacionais. E você, tem alguma curiosidade? Quer saber de alguma coisa? Envie para nós a sua pergunta. Obrigado, irmão Alain. Continue esclarecendo todas as dúvidas vocacionais. Meu querido, agora você vai acompanhar conosco, vai celebrar conosco os aniversariantes desta semana. A vida é dom de Deus. Amanhã, dia 24, celebramos a vida do Padre José Bertanha. Segunda-feira, dia 25 de março, é a vez do irmão Alain Patrick Zuccherato comemorar o dom de sua vida. Dia 26 é o aniversário do Padre Hélio de Carvalho Naves. Parabéns aos confrades! Do dia 24 ao dia 30, acontece em Roma, na Itália, a formação para os provinciais de língua inglesa. Do dia 25 até dia 28, na Casa das Pedrinhas, acontece o retiro do governo provincial com os superiores das comunidades. Estamos de volta no programa Forte na Fé, falando da nossa missão, falando do dom da vocação. Meu querido, tem gente que recebe muitos dons e dons diversos. E agora vamos conhecer a história do Padre Paulo Moraes, o Padre Paulinho. Ele é missionário redentorista da província do Rio de Janeiro. Esse homem toca, esse homem canta, ele compõe, ele encanta. E através desses dons, ele evangeliza. Conheça a história do Padre Paulinho. Eu me chamo Paulo Roberto de Moraes Júnior. Nasci em Patinga, Minas Gerais. Sou o terceiro filho, homem. Então, abaixo de mim ainda tem uma menina. Somos quatro irmãos. Sou missionário redentorista da província do Rio de Janeiro, que abrange três estados, Rio, Minas e Espírito Santo. Então, meus pais não são muito envolvidos na igreja. Então, eu acredito que minha vocação não é tanto uma influência familiar, não. É claro que eu tenho a herança da fé, talvez pela influência dos meus avós. Mas a música, eu acredito que a minha vocação não se deve muito à música, porque quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, eu comecei a aprender a tocar violão. E ali eu já tinha um grupo de amigos que tocavam na igreja, quando eu morava lá em Patinga, no bairro Esperança. E aí eles me chamaram, assim, e eu falei, bom, meus amigos estão lá tocando, vou também, né. E aquilo ali foi envolvendo. A partir da experiência da vida de comunidade, tocar nas missas, participar. Aí ali eu fui para a catequese, fui ajudando também um grupo de jovens, e ali foi nascendo também essa vontade. Olha, quem sabe, né, isso de se dedicar mesmo à vida eclesial, pode ser algo também para mim, assim, né. Isso foi ficando mais forte e foi quando nós mudamos para Ipaba, que é uma cidade vizinha de Patinga, muito próxima lá. Então, assim, eu tive uma semana santa que um grupo de redentoristas, dois seminaristas e um padre, eles foram para ajudar o meu padre lá, que era um padre de Ocesano, né, na época. E ali eu vi que tinha alguma coisa diferente, assim, nos padres redentoristas, né. Eu falei assim, não, então, se essa vontade de ser padre crescer, eu quero ser padre, assim, missionário, me dedicar ao trabalho da missão. E eu lembro que naquela época eu conversei um pouquinho com os seminaristas e com o padre que estava lá na minha cidade, na época, e logo eles já se empolgaram, olha, não, aqui é o contato da pastoral vocacional, comece, né, o seu trabalho por correspondência primeiro, logo você vai ser chamado para os encontros, estágio, e assim foi, entrei, né, com 15 anos para o seminário, estava no primeiro ano do ensino médio, lá em Juiz de Fora, que é a nossa etapa inicial, né, da formação. E aí depois, é claro, estando lá dentro, conhecendo o carisma redentorista, esse trabalho, esse projeto missionário, fui me apaixonando ainda mais, né, e fiz todo o itinerário da nossa formação redentorista lá, né, na província do Rio. Então, os primeiros três anos do ensino médio em Juiz de Fora, depois a faculdade de filosofia, fiz na UFJF, também, né, lá na cidade de Juiz de Fora. A gente tem um ano de pré-noviciado, que foi na cidade de Corona Fabriciano, nessa etapa. Depois eu vim aqui para São Paulo, no meu noviciado, na cidade de Tietê, onde eu fiz o noviciado interprovincial, que foi uma oportunidade de conhecer, né, outros confrades do Brasil inteiro, assim, uma experiência muito rica, né, principalmente dentro desse processo de reestruturação, né, que a congregação redentorista vive hoje. Ali foi, assim, já um bom começo, né, de estar com outros confrades, né. Terminei ali o meu noviciado e fiz a profissão, né, depois, no outro ano, começando os estudos teológicos em Belo Horizonte. Ali morei, né, por mais três anos, terminei a teologia lá. E aí, esse foi o meu processo de formação, né, assim, as etapas formativas, né, nesses lugares. As dificuldades, eu acho que elas, né, existem em qualquer caminho, em qualquer escolha, né, mas, para nós, esse processo do discernimento vocacional é sempre algo, né, um pouco de drama existencial, porque é o tempo todo você se perguntando, né, Olha, será que é esse projeto que Deus quer que eu assuma? E eu acho que não tem solução também isso, não. É para a vida toda, né. Eu acho que isso, em qualquer etapa, em qualquer momento da nossa vida, em qualquer profissão que assumimos, em qualquer vocação que respondemos, essa preocupação, principalmente, se a gente for uma pessoa verdadeira, né. e eu acho que essa pergunta sempre vai existir, né, porque o tempo todo nós somos suscitados a dar outras respostas, a enxergar outras realidades, né. Então, os desafios, ao longo de todo o processo vocacional e ainda como padre, né, eu tenho três anos de padre, três anos, é um começo, assim, mas as dificuldades, elas existem, mas ao mesmo tempo eu sinceramente acredito que isso também é graça de Deus que traz essas inquietações para o nosso coração e nos faz o tempo todo buscar outras respostas, né. Então, a música, eu acho que ela tem uma força, uma força que realmente é incrível, né. E para o projeto de evangelização, a música é uma grande aliada, né. Eu tive a graça, assim, meu pai, que foi meu grande incentivador, né, quando eu tinha lá meus 12 anos, comprou meu primeiro violão, porque não foi um negócio que partiu o mundo de mim, assim. Depois, é claro, que me apaixonei e a música acaba envolvendo a gente. Mas sempre esteve atrelado, assim, a esse processo também de, da música ser, né, também para os outros. E não algo intimista, só para eu tocar no meu quarto, né, assim. Sempre enxerguei a música assim. E depois a música foi ficando mais séria na minha vida, porque fui me dedicando aos estudos mesmo, né. Depois eu me lembro, quando eu estava na filosofia, eu acabei trocando instrumento, assim, porque sempre gostei das cordas. E sempre fui muito curioso, então, guitarra, baixo, cavaquinho, né. Mas eu tinha um negócio com a viola caipira, que ainda estava mal resolvido, sabe, porque no violão você não faz o mesmo som que a viola tem. E aí me lembro que foi, eu estava no meu primeiro ano de filosofia, consegui uma viola e comecei a treinar, assim, a tocar, como eu tocava violão, passar as técnicas de violão para a viola, mas vi que era um outro mundo, né. E a viola caipira, ela tem um negócio, assim, que é incrível, e eu acho que é uma magia desse instrumento. Porque a partir do momento que você começa a aprender a viola caipira, não vem só o instrumento, mas todo o imaginário popular, religioso que tem dentro desse instrumento. Então, por exemplo, a questão das folias de reis, do congado, a religiosidade popular, né, a cultura popular, é um instrumento que traz, né, tudo isso. E foi, assim, um mergulho que eu tive que fazer, porque eu sou urbano, né, eu venho de uma cidade que essas tradições já não mais, já não, né, não existem, ou, né, acabaram, assim, então eu tive que mergulhar nesse mundo para poder também entrar na magia da viola. E isso foi muito legal, porque eu acho que me fez aproximar e viver ainda mais o carisma nosso, redentorista, que é esse mundo dos pobres, né, dos marginalizados, dos excluídos. e isso foi, assim, foi graça de Deus na minha vida ter conhecido esse instrumento que me fez aproximar ainda mais, né, desse mundo dos abandonados, né, e com isso também eu acabei me envolvendo com a viola, com a musicalidade. No ano passado eu tive a alegria, assim, de poder reunir, compilar tudo isso nas minhas pesquisas num CD, né, que se chama Fé e Folia e a proposta do CD Fé e Folia é justamente essa, assim, de casar aquilo que é a cultura popular com a nossa expressão de fé, que tem tudo a ver, né, é algo muito natural, assim, não é algo forçado. O povo, quando vai para, carrega, impunha as suas violas para tocar numa folia de reis, por exemplo, é algo muito natural, eles fazem aquilo ali com devoção, né, e esse CD eu consegui, eu acho que pelas composições, é um CD autoral, mas ao mesmo tempo também com algumas canções de domínio público, coisas que o nosso povo canta lá na sua comunidade, né, conseguir trazer isso para o disco, isso também foi, me deu uma alegria, né, de poder mostrar que tem muita coisa boa nesse nosso Brasil profundo, que muitas vezes a gente não chega até ele, né. Parabéns, Padre Paulinho, parabéns, meu querido, continue sendo evangelizador através do dom da música, de cantar, de compor esse grande dom que você recebeu. Meu caro jovem, se você deseja ser missionário redentorista conosco, acompanhe nossos contatos. Vale a pena ser missionário redentorista, mande-nos um e-mail vocacional arroba a 12.com Você pode também escrever-nos uma carta, caixa postal 51, CEP 12.570-970, Aparecida, São Paulo. Ligue para nós, 0 operadora 12, 3105-2245. Venha ser missionário com a gente que vale a pena. meu querido, que Deus abençoe você e abençoe a sua vocação. Eu quero abençoar você, a sua família, a sua casa, todos os devotos da Mãe Aparecida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Mãe, Rainha, e Padroeira do Brasil. Derrame sobre o nosso Brasil, a nossa família, sobre você, sobre todos nós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Grande abraço para você, fiquem com Deus, fiquem na paz que vem de Jesus. Amém. Amém.